que o Cristo seja sobre todos nós. Amém. Eu convido você a abrir sua Bíblia na Carta aos Hebreus, no capítulo 12. Carta aos Hebreus, capítulo 12, verso 1 a 3. Eu farei a leitura desse texto e os irmãos, por favor, acompanhem. Hebreus, capítulo 12, do verso 1 até o verso de número 3, que diz assim. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia e está acertado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Amados irmãos, ano passado, aconteceu um evento chamado Copa do Mundo. Ano que vem, possivelmente, teremos as Olimpíadas. E quando chega esse período, sim, desses grandes eventos esportivos, nós podemos ver as reportagens dos telejornais e plantões e outras coisas, mas sempre falando sobre a questão do foco dos jogadores no jogo que está para acontecer, independente de onde venha, independente de que seleção, independente de que nação esteja defendendo, sempre são jogadores ou desportistas, atletas, que estão ali concentrados naquilo que eles precisam fazer para dar o seu melhor. Ainda que o seu melhor, mesmo na visão deles, não seja, assim, tão bem colocados no plano final, no resultado final, mas eles procuram estar focados, procuram estar ali concentrados naquilo que eles precisam fazer. E aí, quando nós observamos o nosso texto, nós podemos ver que aqui também há um foco, um foco específico, mas esse foco agora não é numa taça, não é numa medalha, não é num troféu, o foco que o texto aqui nos orienta, o foco que o texto aqui nos fala é do Senhor Jesus Cristo, aquele que nos dará uma coroa, não uma coroa corruptível, mas uma coroa incorruptível. Assim como o próprio apóstolo Paulo já tinha falado lá na sua segunda carta Timóteo, assim como também o Senhor Jesus, através de João, dá o aviso à igreja de Esmirna, falando, ser fiel até a morte da tireia, a coroa da vida, não uma coroa corruptível, onde traça, onde ferrugem, onde ladrões podem roubar, onde ferrugem podem danificar, mas a coroa incorruptível, mas para ganharmos essa coroa, na realidade, para obtermos essa coroa, é necessário o foco no Senhor Jesus Cristo. Nosso texto, ele tem a ver com o capítulo 11, o capítulo 11 é o seu, a sua, seu precursor, e aqui o autor expõe sobre os vários heróis da fé, pessoas que serviram ao Senhor com um único objetivo, viver para Deus, viver para Deus e alcançar ao final a promessa. No entanto, essa promessa que os profetas, Moisés e tantos outros, os patriarcas e tantos outros servos do Senhor falaram, esperavam, almejavam, eles não conseguiram ver aqui a promessa concluída. No entanto, eles gozam eternamente das delícias do céu, juntamente com o Senhor Jesus, o seu alvo, o seu objetivo, porque nunca perderam o seu foco, nunca perderam o seu alvo. Hoje nós não vivemos sobre a promessa da vinda do Messias, sabendo que ele já veio e que sua obra redentora já foi concluída. Deixa eu só me explicar. Nós vivemos sobre a promessa da primeira vinda, da primeira redentora. Nós já sabemos que a obra redentora já foi concluída, é o fato consumado. Sendo assim, deveria ser mais fácil para nós, que já sabemos, conhecemos pelo Evangelho, que a obra redentora já está consumada, deveria ser mais fácil mantermos o foco. Porque não é uma esperança pintora, é uma esperança realizada. Mas nem sempre é isso que acontece. Nem sempre é assim que acontece. O autor dessa carta, ele utiliza uma linguagem que naquele período estava despertando interesse em muitos. E é justamente os esportes. Assim como comecei falando dos esportes, aqui também há uma linguagem esportiva no meio dessa narrativa. os atletas competiam em um estádio, enquanto os espectadores assistiam. Apesar dos cristãos não se envolverem diretamente com os jogos, por causa da carga religiosa, idólatra que havia sobre os jogos, que envolvia aqueles jogos, eles estavam familiarizados com essa linguagem, eles estavam familiarizados com esse assunto. É algo que todo mundo sabia ali quando acontecia aqueles jogos, quando acontecia uma corrida, quando acontecia as Olimpíadas, vamos dizer assim, eles estavam familiarizados com esse assunto. E o autor começa a usar figuras. Como competidor, observe que no verso 1 ele vai dizer, portanto também nós, visto que temos a rodearmos tão grande nuvem de testemunhas, ele não só usa a figura do competidor, como ele se inclui como um competidor. Também nós, tendo sobre nós tão grande nuvem de testemunhas. Ele usa a figura do espectador, essas pessoas que estão a nos rodear, essas testemunhas que estão a nos ver, a nos rodear. Enquanto nós competimos, testemunhas observam e comentam sobre o que viu. Geralmente é assim que acontece. assim que a gente vê nos programas esportivos, principalmente quando há esses grandes eventos mundiais de esporte. Então que o nosso texto, quando fala sobre a questão das testemunhas, às vezes nós queremos entender que são as pessoas que estão ao nosso redor, nosso vizinho, nosso parente, nossos amigos, nosso colega de trabalho, nosso colega de faculdade, não que nós não possamos vê-los como pessoas que estão nos assistindo. e que estão realmente testemunhando aquilo que nós estamos fazendo ou observando aquilo que estamos fazendo. Mas o que o texto está nos trazendo sobre essa questão da grande testemunha, do grande número ou grande nuvem de testemunhas é justamente relacionado ao capítulo 11. A galeria dos heróis da fé que foi falado ali, são eles que estão a nos rodear essa grande nuvem de testemunhas. Mas como assim, pastor? então quer dizer que agora eu posso acreditar em anjos da guarda que estão lá olhando do céu assim para mim e tal? Não, não é isso. Mas é o seu legado, é a sua história. Como nós já ouvimos aqui pela manhã sobre José, como nós ouvimos aqui no primeiro culto sobre estas, homens que deixaram uma história, um legado de vida com o Senhor. E são essas histórias que estão a nos rodear, que nós devemos observar e que estão nos observando. como se você virar a sua página aí no capítulo 11, no verso de número 4 vai dizer assim sobre Abel. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve o testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. É a mesma figura de linguagem quando ele usa a grande nuvem de testemunhas. Aquilo que Abel fez, ainda sabemos até hoje, porque nós temos escrito, registrado nas Escrituras, assim também estes grandes ensinos, este grande legado que os profetas, Moisés, os patriarcas e tantos outros servos do Senhor deixaram, também está ao nosso redor, testemunhando e observando. Mas como manter o foco? Sabemos que não é fácil. Não é. nós precisamos manter esse foco. A palavra do Senhor nos fala que, inclusive, aqui em Hebreus, um pouco mais à frente, vai nos dizer que nós precisamos viver a santificação, sem a qual nós não veremos o Senhor. E a santificação é justamente o caminho deste foco onde nós vamos sempre observar o Senhor Jesus como alvo da nossa vida. mas como fazer isso? E é por causa disso que eu gostaria de compartilhar com os irmãos três atitudes que nos ajudam a manter o nosso foco no alvo das nossas vidas, o Senhor Jesus Cristo. O primeiro, o primeiro ato, ou a primeira atitude, está ainda no verso de número 1, quando diz assim, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Como assim? Dentro da figura esportiva que está sendo falado mais uma vez aqui, os atletas tinham que vestir roupas que fossem confortáveis para não ter nenhum tipo de prejuízo nos seus movimentos. o corredor tinha que usar roupas mais largas ou até mesmo um pouco mais curtas para que o movimento das suas pernas não ficassem presos. Assim como o lutador e qualquer outro tipo de esporte tinha que usar um outro tipo de vestimento específico para que os seus movimentos não fossem travados. Por isso, aqui, usando essa figura de esporte, o autor fala desembaraçando-nos. na nossa corrida da fé é necessário também tirar todo o peso extra que faz com que a nossa busca pelo alvo se torne cansativa. Na nossa corrida da fé é necessário usarmos as vestes verdadeiras, próprias para a nossa corrida, usando as palavras de Paulo, tirando toda aquela roupa do velho homem e nos vestindo com a roupa de santidade que o Senhor nos dá. Como ele usa lá em Efésios a armadura de Deus. Precisamos nos vestir deste velho homem que traz peso e nos vestir como um novo homem, como nova criatura do Senhor. Amém. Amados, é necessário observar que o autor não fala de peso como pecado. Ele fala sobre duas coisas específicas. Ele fala do peso e do pecado. Mas qual é o peso então que precisamos gerar? Obviamente temos muitos pesos que durante o nosso dia, todos os dias, às vezes caem sobre os nossos ombros. Às vezes nós nos esquecemos de tirar esse peso. Pesos que nos atrapalham na nossa corrida. Pesos que nos atrapalham na nossa caminhada da fé. O primeiro deles que eu gostaria de observar é o medo. Alguns pesos eu listei aqui, são vários, mas alguns mais comuns no nosso dia a dia eu quis listar aqui. Estou colocando aqui para os irmãos. O primeiro é o medo. Muitos cristãos deixam de servir ao Senhor como deveriam por causa do medo. Medo de como as pessoas vão olhá-lo, como seus colegas de faculdade, seus colegas de trabalho vão tratá-lo. Medo. E não serve ao Senhor da maneira como deveriam servir porque são travados por esse medo. Como aquele servo que recebeu um talento e ficou com medo. E ao invés de conseguir outro talento, enterrou-o. Enterrou-o na terra. João nos diz que no amor não existe medo. antes o perfeito amor lança fora todo medo. Se o seu foco é o Senhor Jesus Cristo, se o foco da sua vida, se o alvo da sua vida é o Senhor Jesus Cristo, eu vou te dizer, Jesus é este amor perfeito. É este perfeito amor que lança fora todo medo. Então, este peso, você não pode carregá-lo. você precisa tirá-lo das suas costas. Mas há um segundo peso que eu gostaria de listar que é a ansiedade. Existem muitos crentes na sua caminhada da fé que andam travados por causa da ansiedade, por causa das preocupações com as coisas deste mundo. Eu não estou dizendo aqui que nós agora precisamos esquecer que nós temos conta para pagar, que temos família para cuidar, não estou dizendo aqui que nós não temos as nossas responsabilidades no dia a dia. O Senhor sabe que temos essas responsabilidades e sabe que essas preocupações são até comuns. A grande questão é quando estas coisas se tornam o nosso alvo. Elas vão se tornando o nosso alvo e nós esquecemos que o Senhor é o nosso foco. É por isso que lá em Mateus capítulo 6 a partir do verso 25 ele vai dizer justamente e vai mostrar que essa ansiedade pelas coisas do mundo com o que nós devemos comer com o que nós precisamos vestir. São as coisas que os gentios procuravam e não nós. Porque nós temos o Senhor como nosso alvo e buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça é o que nós precisamos fazer. As demais coisas nos serão acrescentadas mas a ansiedade muitas vezes nos toma essa verdade. A ansiedade muitas vezes tira da nossa mente o foco do Senhor Jesus Cristo e nos coloca como foco as coisas neste mundo. E aí começam os atletas confundidos pelo caminho. O rancor é outro peso. O rancor e a mágoa tem deixado muito competidor também pelo caminho. Começa a correr e é como uma câimbra que começa a dar e começa a cair no meio da pista. Não consegue seguir à frente não consegue seguir adiante porque o coração está cheio de ressentimento. Cheio de ressentimento. E de vez em quando parece que a pessoa tem uma caixinha de ressentimentos. O negócio aconteceu há 10, 15, 20 anos mas parece que de vez em quando ela vai lá tira lá da sua gaveta do guarda-roupa aquela caixinha abre e começa a tirar as fotos do ressentimento olhando é, fulano de tal me magoou é, fulano de tal fez isso comigo é, fulano de tal não tira esse peso das suas costas e não sabe o quanto de mal que está fazendo a si mesmo. Não é o outro. Porque quem está ficando travado na sua corrida é você esses são alguns pesos amados que nós precisamos tirar dos nossos ombros porque todas essas coisas esses pesos que nos impedem o Senhor Jesus o nosso alvo nos consola quando lá no capítulo 11 de Mateus no versículo 28 ele diz vinde a mim todos vós que está descansados e sobrecarregados e eu os adivierei precisamos tirar isso meus amados irmãos e nos sentir consolados precisamos nos agarrar a essa verdade e buscar o Senhor das nossas vidas o nosso alvo e tirar todo esse peso de sobre os nossos ombros mas é necessário também nos desembaraçarmos do pecado porque o obstáculo no caminho não é necessariamente o pecado as tentações estão sobre nós todos os dias mas se porventura esses obstáculos nos impedem de caminhar tem feito com que nós paremos na nossa vida espiritual na nossa caminhada espiritual se isso tem feito com você se tornou pecado até mesmo desses pesos que nós falamos se isso tem travado a sua vida espiritual sua caminhada sua corrida espiritual sua maratona espiritual já se tornou um pecado o texto nos diz que o pecado tenazmente nos assedia isso significa que ele é insistente e não somente insistente mas ele também é resistente e o que o torna difícil de romper mas as escrituras nos falam para fazer isso para nos despir de tudo isso o verso 4 que se fossemos continuar aqui na narrativa o verso 4 ainda nos diz assim olha na vossa luta contra o pecado ainda não tendes resistido até o sangue ou seja não estamos prontos para morrer ao invés de pecar não estamos prontos por isso o pecado tenazmente insistentemente de maneira resistente nos assedia mas é necessário rompê-lo mas só vamos rompê-lo se o nosso alvo estiver em Jesus Cristo se não só olharmos para o Senhor Jesus Cristo se só caminharmos com o Senhor Jesus Cristo a segunda atitude primeira nós precisamos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado a segunda aí no verso 1 diz corramos com perseverança a carreira que nos está proposta se o peso e o pecado são obstáculos resistentes então é necessário mantermos a perseverança para chegarmos ao nosso alvo o apóstolo Paulo nos dá um grande exemplo de perseverança quando ao final da sua vida antes dele falar sobre a questão da coroa que estava proposta a ele e não somente a ele mas a todos aqueles que amam a sua vida no verso 8 do capítulo 4 de 2 Timóteo antes do versículo 7 ele vai dizer combati o bom combate linguagem esportiva completei a carreira guardei a fé e você? tem progredido na sua corrida? na sua maratona da fé? você tem progredido? ou você está parado? se está parado está parado por quê? o que tem feito você ficar contundido? são alguns pesos que você ainda não deixou? alguns pecados não confessados? o que tem feito você parar na sua corrida espiritual? na sua maratona da fé? é hora de se levantar é hora de você tirar o peso de sobre você na realidade de pedir ao Senhor da sua vida para tirar esse peso da sua vida para que você possa continuar perseverante nessa caminhada é necessário fazer isso eu gostaria de perguntar a você qual foi a última vez que você leu as escrituras? você leu meditou nas escrituras qual foi a última vez que você orou? naquela oração de 30 segundos na hora da refeição não e muito menos aquela oração pedindo um bom sono e às vezes só vai falar amém no outro dia não é esse tipo de oração não às vezes a pessoa ajoelha quando acorda já de madrugada está lá ajoelhada com um lençol meio molhado de baba não é esse tipo de oração eu estou falando daquela conversa íntima com o Senhor mesmo qual foi a última vez que você fez isso? tem muito tempo? e você ter feito isso com regularidade também é uma outra questão talvez você até fez antes de ontem mas isso não era suficiente para que nós mantenhamos perseverantes é necessário estarmos com o Senhor da nossa vida em todo o tempo ligado com o Senhor em todo o tempo orando e buscando intimidade com o Senhor em todo o tempo meditando nas escrituras sagradas em todo o tempo é por isso que o salmista no salmo 119 no verso 11 ele vai dizer guarda no coração as tuas palavras para não pegar contra ti preciso guardar no coração para quando vir o pecado eu falar não as escrituras dizem assim eu tenho o Senhor da minha vida do meu lado eu sou mais que vencedor por meio de Jesus Cristo então não ao pecado é por isso que o salmo 1 vai dizer que o bem-aventurado é aquele que nega o pecado diz não ao conselho dos ímpios diz não ao caminho dos pecadores diz não à roda dos escarnecedores ele precisa manter perseverante precisa há um diálogo em um filme o pastor no primeiro mundo falou sobre um filme eu vou falar sobre outro agora o filme Rock Balboa diz o portista e ele diz talvez você não tenha prestado atenção neste diálogo mas ele tem muito a ver com a situação que nós estamos vendo aqui porque não é fácil perseverarmos e nós não vamos conseguir sozinhos e às vezes nós achamos que perseverar nós vamos ganhar sempre humanamente falando e ele diz assim não importa não estou dizendo só essa frase direitinha aqui eu não lembro eu lembro do conteúdo assim no seu na sua não na íntegra mas a ideia é essa aqui não importa o quanto você bate mas o quanto você consegue apanhar é mais ou menos desse jeito se você for olhar para os seus os heróis da fé que nós temos aqui no capítulo 11 eles fizeram isso e o autor vai dizer que muitos foram cerrados ao meio foram apedrejados foram mortos a fio da espada humanamente falando parece que perder apanharam Paulo mesmo ele vai dizer lá na sua segunda carta aos coríntios que ele ele sofreu naufrágio ele sofreu açoites ele sofreu com irmãos falsos ele sofreu várias vezes apanhou foi preso no Equinibus nós sabemos muito bem dessa história mas ele continuou perseverante aguentou apanhar e por isso ele disse combati o bom combate completei a carreira guardei a fé muitos homens sofreram na sua corrida mas eles perseveraram e por isso receberam o seu prêmio ninguém falou que a competição ia ser fácil as escrituras também não dizem que vai ser fácil pelo contrário se nós fossemos quando vamos olhar para a vida dos profetas para a vida dos apóstolos tirando João que foi o único que não morreu como Marte todos os outros foram martirizados todos os outros morreram por causa da pregação do Evangelho e João não foi por falta de tentativa também porque teve tentativa contra a sua vida inclusive foi exilado por causa do Evangelho ninguém falou que ia ser fácil nem o Senhor Jesus disse que é fácil é por isso que ele fala assim essas coisas vos digo para que tenhais paz em mim nós não esquecemos às vezes desse pedaço do versículo essas coisas do Senhor dito para que tenhais paz em mim aí o que ele vai dizer para que nós tenhamos paz nele no mundo tereis aflições mas perde um homem eu venci no mundo parece que é uma coisa meio estranha eu vou dizer uma coisa aqui para que vocês tenham paz no mundo tereis aflições faz uma coisa contraditória mas logo em seguida ele vai explicar porque nós devemos ter paz porque mesmo diante das aflições ele venceu o mundo e por isso também por meio dele podemos vencer a terceira atitude que nós temos aqui está no verso de número 2 quando diz olhando firmemente para o autor e consumador da fé Jesus o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz não fazendo o caso da ignomínia e está assentada dessa do trono de Deus o nosso problema é que nós queremos olhar para onde nós não devemos o terceiro ato a terceira atitude é olhe firmemente para Jesus olhe firmemente para Jesus toda vez que alguém tirava o foco da promessa toda vez que alguém tirava o foco do Senhor da palavra do Senhor entrava em conflito foi assim com Ló que olhando para as campinas verdes do Jordão preferiu ir para ali sem pedir nenhuma orientação e foi parar em Sodoma quase morreu ele e a família foi assim com Abraão que por um momento de descuido ficou com medo de morrer e falou que Sarah era seu irmão que de fato não era de todo mentira foi assim com Josué que não procurou saber da parte do Senhor quem era aqueles homens que estavam chegando ali com pão boloreto com as roupas sujas e já maltrapilhas esqueceu de procurar orientação do Senhor e acabou aceitando os deionitas no meio do povo porque tiraram o seu foco da palavra do Senhor tiraram o seu foco do Senhor Jesus foi a alguns instantes amados nós precisamos manter os nossos olhos fitos não olhar nem para a direita e nem para a esquerda mas firmemente para o nosso alvo e toda vez que nós fazemos isso toda vez que nós mantemos o nosso foco nós aceleramos o nosso passo mas toda vez que olhamos para a direita ou para a esquerda diminuímos o nosso ritmo até mesmo no trânsito se você estiver dirigindo e você se interter com algum acidente alguma coisa que estiver ali o que você faz com o carro? se acelera mais? normalmente você diminui para dar uma olhada para a sua direita ou para a sua esquerda para olhar o que está acontecendo ali é assim que acontece toda vez que nós deixamos de olhar para o nosso alvo olhe para Jesus porque somente Ele nos dá a recompensa eterna olhe para todo o sofrimento que Ele passou por mim e por você como nós lemos pela manhã em Isaías 53 e aqui mesmo no texto diz o qual em troca da alegria que lhe estava proposta suportou a cruz ao fazer no caso da ignomínia estar sentado à destra do trono de Deus e ainda diz no verso 3 considera pois atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo Ele fez isso por mim e por você não tem outra pessoa que poderia ter feito isso nem mesmo você nem mesmo eu como competidores nós não podemos nos distrair com aquilo que não é o nosso alvo Paulo nos ensina que deixando as coisas que para trás ficam devemos seguir firmes devemos prosseguir para o nosso alvo para o prêmio da soberana vocação é isso nós precisamos fazer vai ter um momento que a gente vai tropeçar vai dar uma aladinha no joelho uma empurradinha na roupa levanta bate a coelha seque até mesmo porquê assim o Senhor Jesus sofreu todas essas coisas e somente Ele pode nos dar alívio de todos de todo o nosso peso é Ele que traz paz ao nosso coração perdoando os nossos pecados é Ele que nos livra do poder do pecado é Jesus que nos ajuda a permanecer firmes e inabaláveis é a nossa maratona da fé é Ele o autor e consumador da fé é Ele o autor da salvação é Ele que concretizou a salvação e é Ele o propósito da salvação Ele suportou a cruz Ele suportou o escárnio Ele suportou a oposição Ele suportou todas as coisas por mim e por você Ele triunfou para que eu e você nele pudéssemos como diz lá em Romanos capítulo 8 ser mais que vencedores ser mais que vencedores amados eu gostaria de concluir observando que aquela promessa do qual aqueles heróis da fé que estão ali relatados no capítulo 11 não conseguiram ver aquela promessa mas estão agora glorificando ao Senhor na eternidade porque mantiveram o seu foco mantiveram o seu foco nós temos a redenção já concluída mas também vivemos sobre uma promessa a promessa de que o Senhor Jesus virá outra vez agora não mais para redimir mas agora para nos buscar o Senhor Jesus nos prometeu que viria e sabendo que o Senhor é Deus fiel porque cumpre as suas promessas cremos que Ele virá quantos de nós aqui veremos o Senhor vindo não sabemos não sabemos se será nessa geração se será na outra se será daqui a 5 anos 10 anos 20 anos será amanhã será daqui a 5 minutos nós não sabemos mas sabemos que há essa promessa e vivemos por essa promessa vivemos sobre a promessa de que fomos salvos pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário vivemos a promessa de que ainda que não o vejamos não sejamos o nosso corpo transformado se ainda estivermos vivos mas acreditamos na promessa de que seremos ressuscitados se porventura morremos fisicamente cremos nessa promessa e isso precisa estar bem firmado na nossa mente e no nosso coração para que nós mantenhamos o nosso foco no nosso único alto o Senhor Jesus Cristo eu gostaria de encerrar cantando uma canção e logo em seguida eu passo a palavra para o reverendo e logo em seguida a palavra para o reverendo e logo em seguida Obrigado.